Aquela, gente, minha memória é muito ruim. Eu tinha recém-parido, perguntou Por que vocês se mudam tanto? Cara, eu tenho muita vontade. Eu não sei como é que vai ser. Inclusive, tem muitas perguntas boas aqui. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E o vídeo de hoje eu vou responder perguntinhas de vocês. Que vocês me mandaram lá no Instagram. Se você não me segue lá, já me segue. Eu vou deixar aqui meu arroba pra você não perder nada. Eu tô lá sempre conversando, mostrando meu dia-a-dia. Tô lá, né, em tempo real. Então já me segue lá. Bom, eu fiz, faz umas semanas, eu demorei pra gravar esse vídeo. E falei assim, ó, perguntem o que vocês quiserem sobre a minha vida. Porque eu sei que minha vida é muito doida. Um dia eu tô aqui, outro dia eu tô lá. Então, eu falei, podem perguntar que eu vou responder sobre a minha vida. Inclusive, tem muitas perguntas boas aqui. De vários assuntos. Então, acho que vocês vão gostar desse vídeo. E vocês vão me conhecer um pouquinho melhor também. Um pouquinho da minha vida. Então, bora lá. A Pires, underline 5914, perguntou. Você teve medo de sair do Brasil? Eu não tive medo. Porque era uma coisa que eu sempre quis. Era um sonho meu. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive vontade de já conhecer o mundo. Uma das matérias favoritas na Escola de História. Porque a gente falava, né, sobre os lugares do mundo. Então, eu sempre gostei. Eu não tive medo. Claro que a gente sempre tem um pouco de receio. Como é que vai ser, né? Mas eu acho que eu tava mais animada do que com medo. Com... Sabe? Então, não. Eu acho que eu não tive medo. Tava muito certa do que eu queria. Ela também me perguntou. Ela fez várias perguntas. Então, eu vou responder algumas perguntas dela. O que faz pra driblar a tristeza? Cara, essa pergunta é profunda. Porque várias vezes bate uma bad por a gente estar longe de casa, longe dos amigos, da família. E você não tem com quem conversar, né? Aquela pessoa que te conhece desde sempre, né? Pra desabafar e tal. Então, às vezes bate uma bad, uma tristeza. Você se sente sozinha. Não é fácil. Mas o que eu faço é... Eu ligo pras pessoas que eu quero conversar. Eu desabafo. Isso ajuda muito. Tento fazer coisas que eu gosto. Sair na natureza, viajar, passear. E ficar com a minha família. Essas coisas assim. Claro que às vezes chorar também ajuda. Rezar também. Eu rezo muito. Peço pra Deus, né? Dar uma luz. Dar uma clareza. Ajudar pra gente não ficar assim. Porque também não é legal. Quando eu tô triste, eu faço várias coisas que eu gosto. Eu me mimo, me cuido. Eu sei que essas coisas me fazem... Eu me senti melhor. Qual a sensação de conquistar coisas que aqui no Brasil demoraria anos? É muito bom. Tu vê que tá valendo a pena, sabe? Porque não é fácil tá aqui fora, tá, né? Morando longe de todo mundo. Então é isso que nos move, né? Poder dar uma vida melhor pro Davi. Uma qualidade de vida melhor pra gente. Então... Não que a gente... Nossa, é super diferente do Brasil. Que a gente tá milionário aqui. Não é isso o caso, né? Mas a gente tem uma qualidade de vida melhor do que teria no Brasil. A gente consegue juntar mais dinheiro. Então é como se a gente tivesse como dever cumprido, sabe? Fazendo o que a gente se propôs a fazer aqui. Acho que é isso que nos mantém aqui. Porque se não fosse isso, a gente já teria voltado pro Brasil. O que o seu filho acha de toda essa mudança? Como ele é pequenininho, ele ainda não acha nada. Ele só vai, né? Por enquanto. Mas eu fico pensando, assim, como que vai ser quando ele for maior. Quando ele tiver opinião, né? Quando ele fizer os amigos. A gente tem que se mudar. Ele tem que deixar os amigos. Então eu não sei como é que vai ser mais pra frente. Mas por enquanto, ele é o que mais se adapta. É o que mais gosta. Ele adora viajar. Ele é super companheiro. Ele adora ficar em hotel. Assim, então pra ele é tudo diversão, né? Ele tem quatro anos agora. Então acho que pra ele é super tranquilo. Eu acho que de todos ele é o que mais se adapta. É o que mais gosta de tudo isso. Então é tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. Um conselho pra quem está planejando certo o Brasil. Eu acho que é o que eu mais falo aqui nesse canal. Que sempre que tem um vídeo sobre viagem, sobre se mudar, eu falo sobre isso. Que é o planejamento. Tenha planejamento. Inclusive planejamento A, B, C e D. Eu acho que tudo começa com um plano, né? Eu quero me mudar pra outro país. É um plano. Então você tem que criar metas, passos pra você chegar lá. Então um bom planejamento, um planejamento financeiro, psicológico, assim, né? Uma coisa que esteja bem claro qual o motivo de você estar indo pra esse lugar. O que você quer fazer, vai ser trabalho, vai ser estudo. Qual que é o teu objetivo lá. Entender que você vai ter momentos de tristeza, que você vai ficar longe da família, vai sentir falta. Como que tu vai lidar com isso. Mas assim, tudo acontece desde que você saiba o que você quer e você tenha planejado, né? Isso é muito importante. Planejamento. Então eu acho que se alguém viesse pra me perguntar. Carol, eu tô indo, né? Eu quero muito morar fora. O que que eu posso fazer? Me dá uma dica. Seria para tudo. Planeja todos os detalhes. Qual o melhor país. Inclusive eu tenho vários vídeos sobre isso. Sobre planejamento, sobre viagem. Dicas. Eu vou deixar aqui em cima a listinha de vídeos sobre morar fora. Se você tá aí indo morar fora. Tem várias informações aqui nesse canal. A Raina Ponto Queiroz perguntou. Você disse que gosta de ajudar. Pretende criar uma ONG? Beijo, sua linda. Beijo. Cara, eu tenho muita vontade de ajudar as pessoas. Eu tenho, assim, isso dentro do meu coração, sabe? Como objetivo de vida. Poder ajudar as pessoas a realizar o sonho. Pra mim, os nossos sonhos são as coisas mais preciosas. É o que nos move. Nosso sonho, nossa vontade. De fazer alguma coisa. De ter alguma coisa. Então, no momento, eu tô muito focada em ajudar pessoas que querem se mudar. Querem mudar de vida. Querem ir pra outro país. Tem filhos. Querem viajar. Mais nesse sentido. Mas, assim, eu não descarto a possibilidade de um dia criar uma ONG. Ser, assim, maravilhoso. Cara, eu não vou dizer que nunca criei uma ONG, que eu acho que seria muito legal. Mas, no momento, eu tô focando mais em ajudar as pessoas a realizar os sonhos, né? A incentivar as pessoas a viajar. Tem muitas mães que acham que a vida acabou depois que os filhos nascem. Que vai ter que esperar até 10 anos pra poder viajar. O que não é verdade. O que não é realidade. Quero muito ajudar as pessoas. Mas, talvez, de outra maneira. Fernanda Mariano. Acho que é isso. Perguntou. Como surgiu o convite para seu marido vir jogar na Europa? Na época, a gente tinha um agente, sabe? Aqueles agentes de futebol. Que ficam, tipo, né? Indicando jogador e tal. E foi através de um agente desse que a gente veio pra Itália na época, né? Foi em 2017. Eu tinha recém parido. Eu tava com o Davizinho super pequenininho. Na verdade, eu acho que foi um mês antes de ter o Davi. Ou o tempo. Eu não me lembro mais qual foi a ordem dos fatos. Mas eu lembro. É, acho que foi antes porque a gente fez a mudança. Não. Eu acho que foi depois. Aquelas... Gente, minha memória é muito ruim. Mas a gente se mudou de Joinville pra Jaraguá. Que era onde a gente morava na época em Joinville. A gente levou o Davi pra lá. Ele morou em Joinville ainda uns dias. E depois a gente fez a mudança. Então eu acho que foi depois dele nascer. Mas ele tinha, assim, dias. E daí o dia foi pra Itália. E eu fiquei. Até o Davi ter uns três meses de ter tomado as vacinas. E daí depois ele foi. E tem um vídeo também sobre isso. Que eu conto a minha experiência de ter viajado sozinha com um bebê de três meses. Vou deixar aqui o link também. Para você não perder nada da minha vida. Já que você tá me conhecendo melhor nesse vídeo. Eu vou deixar aqui os vídeos linkados. Pra você entender melhor o contexto das coisas. Inclusive, se você tiver mais dúvidas. Pode deixar aqui nos comentários. Porque eu sei que minha vida é meio complicada de acompanhar. Não tô aqui, tô lá. Enfim. A Juliana perguntou. Por que vocês se mudam tanto? Essa pergunta é boa. Muita gente não consegue acompanhar. Tipo, às vezes eu falo. Ah, ela é Itália e tal. Ou às vezes falo, né. Joinville. Ou falo, né. Enfim. As pessoas não entendem. Ai, dor das costas. Na verdade, eu até acho que a gente se mudou pouco. Comparado com outras pessoas. Outras colegas de profissão. Tem gente que todo ano se muda. E já se morou em vários lugares. Teve uma vida muito mais agitada que a nossa. Eu ainda acho que a gente se mudou pouco até. Pra comparado com outras pessoas. Mas a gente se muda tanto. Porque meu marido, ele é atleta. Ele joga futsal. E os times vão contratando, né. Então, todo final de temporada tem proposta. Pra ir pra outros lugares. Outros times. E tudo mais. A gente ficou no Brasil até 2017. Metade de 2017. E lá a gente só... Eu morei em Jaraguá. Que era a minha cidade de Natal, né. E daí fui pra Joinville. Morei dois anos em Joinville, eu acho. Foi dois anos. E daí teve a proposta pra ir pra Itália. A gente foi pra Itália. Moramos lá por três ou quatro temporadas. Só que em lugares diferentes. Eu morei no norte da Itália. E morei no sul. E daí teve a proposta. Pra gente vir aqui pra Zaragoza, Espanha. E a gente veio. Então, na verdade, não foram tantas mudanças assim. Mas eu sei que às vezes as pessoas não entendem, né. Tipo... Né. Ela tava na Itália, agora tá na Espanha. Enfim. É por conta do trabalho do meu marido. A Suellen perguntou. Carol, o chip de celular pós-pago no Brasil funciona aí? Ou já tem que desengarcar e comprar um? Então, os chips do Brasil, se você pagar lá uma taxa, você consegue usar eles aqui. Só que fica assim, absurdamente caro. Muito caro. Então, eu não recomendo que você traga o chip do Brasil. Não, não recomendo. Então, o que eu faço é assim. Quando eu vou viajar pra algum lugar que eu não tenho chip. Eu uso a internet do aeroporto, que normalmente funciona muito bem. Normalmente nos cafés, restaurantes, aeroportos, tem internet. Tu vai encontrar tranquilamente se tu quiser falar com alguém. E quando eu chego no país, eu compro o chip. Quando eu fiz o intercâmbio pra Londres, foi o que a gente fez. A gente chegou lá em Londres. E a gente foi numa dessas lojas de celular pré-pago e comprou um chip. E a gente comprou um pré-pago. Bem fácil, é bem tranquilo. A gente se vira, né? Mas eu recomendo sim, quando você vier, comprar um chip aqui que dura aí pré-pago. Tu coloca os créditos e usa... Tu tem controle, né? Do que tu tá pagando. Agora, o do Brasil vai gastar aqueles roaming que fala, né? Uma coisa assim. Gasta a vida. Então, melhor você vir e comprar um pré-pago mesmo e se sabe quanto você tá gastando. A GleiciaPV.27 perguntou... Quero saber um pouco sobre o trabalho aí. É difícil de conseguir? E quais os empregos para um imigrante? Qual o... Eu acho que ficou faltando aqui um pouco de espaço pra responder. Eu não tenho uma experiência concreta porque eu não trabalho, né? Nos lugares. Eu trabalho com a internet. Então, é... Me arrenda através da internet, né? Das redes sociais. Então, eu não tenho uma experiência indo buscar emprego. Mas, através das pessoas que eu converso, elas falam que não é tão difícil assim. Porém, já foi mais fácil. Por conta do Covid, né? Essa época que a gente tá, as pessoas estão com mais cautela na hora de contratar. Inclusive, às vezes, até mandando embora pessoas porque não dá conta, né? Apesar de que a Espanha, aos poucos, tá voltando ao normal. As coisas estão melhorando aqui na Espanha. Então, eu acredito que tenha emprego. Mas, talvez, os empregos mais fáceis de encontrar sejam empregos mais simples. Como de limpar a casa, lavar a louça, como garçom, essas coisas assim. Eu, particularmente, daria uma olhadinha em LinkedIn. Tem alguns sites que você consegue entrar que falam sobre emprego. Grupos também de brasileiros. Falaram, ah, eu trabalho com tal coisa, né? Eu queria morar nessa cidade. Tem emprego, né, disso. Então, os brasileiros se ajudam bastante também. Essa época é uma época bem complicada. Eu não viria pra cá sem um emprego já meio engatilhado. Porque pode ser que você passe perrengue, sabe? A Lau G. Eu não sei se eu tô falando certo, gente. Mas é porque, às vezes, tem uns nomes... Tem abreviação, né? Lau G. P.I. Ou pode ser assim também. Já viajei muito, mudei muito. Mas tenho sempre meu ponto seguro onde voltar. Como você lida com isso? Eu também sinto que eu tenho meu ponto seguro, né? Eu não tenho a minha casa no Brasil. A gente até tinha, mas acabamos vendendo. Porque não tava valendo a pena, o custo-benefício. Então, a gente vendeu. Eu sinto que a casa dos meus pais é meu porto seguro lá. É onde eu cresci, né? Nasci, cresci, morei lá a minha vida inteira. Então, é meu porto seguro. Eu sei que se nada der certo aqui, eu tenho um cantinho lá pra morar. Eu tenho meu cotinho, né? Meus pais. Então, eu sinto que lá é meu cantinho, sabe? Se nada der certo nesse mundão, eu volto pra lá. E em Jaraguá, né? Se dá a minha cidadezinha do coração. Amo muito. Saudades, inclusive. Mas, assim, é difícil. Porque quando você se muda, né? Você mora em outro país. Você já não se sente mais em casa em nenhum lugar. Tem coisas que eu fazia no Brasil que hoje em dia eu não gosto mais. Não faço mais. Não faz mais parte de mim. Porque a gente acaba pegando a mania, jeito, costumes do lugar onde a gente mora, né? Hoje em dia eu já me vejo mais por esse lado, assim. De que eu não pertenço a lugar nenhum. E que eu e minha família somos nossa casa, sabe? Onde a gente estiver vai estar tudo bem. Só que, claro, que se nada der certo, eu sei que eu tenho aquele cantinho lá em Jaraguá, na casa dos meus pais, que... Sempre vai estar pronto, esperando por mim. Rafaela perguntou... Quantas línguas você fala? Eu falo inglês fluente. Eu tô um pouco enferrujada porque faz tempo que eu não falo, mas eu falo bem, eu entendo muito bem. Eu consigo ler coisas sem legenda, né? Eu falo fluente, consigo manter uma conversação com alguém em inglês tranquilamente. Eu sei italiano, mais ou menos, porque eu não estudei. Então, assim, eu acredito que eu fale muita coisa errada, assim, sabe? Porque tudo que eu sei eu aprendi sozinha no dia a dia. Então, assim, eu consigo conversar também em italiano, só que mais ou menos. Às vezes me falta palavra, me falta o tempo do verbo, essas coisas assim. Então, eu falo, mas não digo que eu falo fluente. Apesar de ter morado lá bastante tempo, eu sei que eu posso melhorar muito. Então, eu tô ali no nível médio, inicial médio. E sei falar o espanhol, o básico também. Eu sei falar mais italiano que espanhol. Porque eu morei lá mais tempo também. Mas eu tô fazendo aula de espanhol. Então, o que eu tô falando, eu tô falando certo. Então, eu acho que acredito que mais um ano é que eu vou estar falando melhor espanhol do que italiano. Porque eu vou estar aprendendo certinho. E é isso. Eu falo essas três línguas, eu consigo entender, né? Quando eu assisto algum filme, ouço uma música, consigo entender. E gostaria de aprender mais. Eu acho muito interessante. Me interesso muito por isso, por línguas. Gostaria de aprender francês, gostaria de aprender japonês também. Eu acho muito legal. Na verdade, eu queria saber um pouquinho de cada, sabe? Pra tu se virar, assim, nas viagens. Mas, sabendo falar essas três, que é o inglês, o italiano e o espanhol, já me sinto bem preparada pra viajar, assim, pelo mundo. Porque, né, o espanhol e o inglês são as línguas mais faladas, né, no mundo. Então, alguém sabe falar um pouquinho de espanhol ou inglês. Gente, essas foram as perguntinhas. Espero que vocês tenham gostado. Me conhecido um pouquinho melhor. Por que eu viajo, como funciona. Se você tiver mais dúvidas, pode deixar aqui que eu respondo. Ou me acompanhe lá no Instagram também, que lá a gente vai... Eu vivo abrindo caixinha de perguntas, então você pode fazer a sua pergunta por lá também. Um beijo. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like, comentar. Que muito, muito pra ajudar o canal a bombar, a crescer. Porque eu quero muito que esse canal, assim, atinja muitas pessoas. E ajude muitas pessoas que estão querendo se mudar. Estão querendo vir, né, pra outro país. E como que é, como funciona. Eu sei que as pessoas têm muita dúvida sobre isso. Encorajem, né, as pessoas a virem pra cá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!